A comunidade guarabirense comemorou no dia 30 de outubro de 2012 o aniversário de um ano de funcionamento do NAG, Núcleo Avançado de Guarabira do Instituto Federal de Educação da Paraíba. A solenidade teve início logo cedo com o passeio ciclístico pelas principais ruas da cidade. Em seguida, a equipe gestora do IFPB e as autoridades políticas locais se reuniram no terreno onde será construído o novo prédio, para o lançamento da Pedra Fundamental. O terreno conta com uma área de 8 hectares e foi doado por uma empresa regional. O prefeito em exercício, José Augustinho de Almeida, ressaltou o trabalho da equipe gestora do Núcleo Avançado de Guarabira e a contribuição para a melhoria do cenário educacional da cidade. E graças a Deus, todo esse esforço da Prefeitura junto ao IFPB, isso tem sido realmente motivo de muita alegria, porque as coisas vêm acontecendo de forma rápida, porque a gente sempre vê o desejo, a vontade, o interesse de toda a equipe em ver o nosso campus começar a ser construído. Em seu discurso, o reitor apresentou o projeto arquitetônico do novo campus Guarabira. E dizer que com a construção é um projeto belíssimo, funcional, que integra, vamos dizer assim, as nossas necessidades dos cursos atuais e outros cursos que serão projetados, porque nós temos um projeto para este campus, e que vai com o prédio novo melhorar nossas condições de implementação de novos cursos, melhores condições de trabalho, e que venham os novos servidores, novos professores, novos alunos para os novos cursos, e que possamos seguir a missão princípio do Instituto Federal, de formar e educar para a vida, para o mundo do trabalho, e isso numa ação bem projetada, onde o ensino, pesquisa e extensão estejam bem integrados, e também de olho na sociedade, de olho no setor produtivo, para que possamos estar ressonantes com essas variáveis e trabalhar nesse sentido. Para o diretor-geral do Núcleo Avançado de Guarabira, Humberto Gomes Júnior, é um desafio que está sendo vencido a cada dia. É com alegria que estamos firmando mais um pacto, mais um passo dado, dentro do sistema educacional, com a chegada do IFPB concretamente na região. Foram realizados sorteios de brindes, entre eles uma bicicleta. Ao final da solenidade, o público apreciou apresentações culturais, encerrando assim o evento. Legenda Adriana Zanotto